Galera, um dos magos mais poderosos da temporada, estamos falando de Lloyd, mano. O cara, tipo assim, cresceu num nível absurdo, obviamente, que por conta da reencarnação dele, né? Ele já tinha toda a experiência de magia, apesar de ser fraco em magia, o cara literalmente estudava tudo que ele podia sobre isso. E ele tirou essa nova vida dele, já que ele era o sétimo príncipe, né? Pra não ter problema nenhum e só estudar magia e melhorar cada vez mais. O cara se tornou um dos personagens mais brabos que tem, chegando, assim, num patamar muito diferenciado. E hoje a gente vai falar do quão poderoso realmente é ele. Todos os verdadeiros poderes do Lloyd e até onde ele chegou na história. Então vem comigo, vamos ficar inteiradaço sobre esse personagenzinho cativante dessa temporada. Vamos lá! Fala, seus otakos! Beleza? Eu sou o Venus e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, Lloyd e de Samba, ele facilmente é um dos personagens mais obsessivos e magicamente talentosos que eu já vi num Isekai. E por uma boa razão, tá? Sendo o sétimo príncipe, ele tem a ideia clara de que ele quer viver a vida pra magia. Logo, ele acaba percebendo que ele possui uma estatura e poderes equivalentes a de um deus. Desde cedo, ele demonstrou várias habilidades impressionantes, como congerar uma bola de fogo logo quando ele nasceu, criar um buraco dentro do castelo com essa bola de fogo, e isso foi um feito extraordinário pro recém-nascido, revelando já o quão monstruoso ele realmente era. Considerando isso, não é difícil a gente dizer que ele foi abençoado com os bons genes da realeza. Imagina ganhar na loteria da vida. Foi literalmente o que o sétimo príncipe fez, um dos mais sortudos de todos. Ele ganhou na loteria, ele já era um mago, porém fraco, e agora nasceu com os poderes da realeza, que já é outro patamar. Então, usando essa bola de fogo, isso não garante, logicamente, que ele seria um especialista imediatamente. Só que com o treinamento, ele realizaria com certeza feitos incríveis. E ele conseguiu curvar essa trajetória de uma bola de fogo pra atingir qualquer algo. Algo que outros magos nem pensariam em fazer. Ele agora controla o nível e a movimentação das bolas de fogo. O Lloyd fez isso mais pra frente, adicionando rotação. E desde jovem, ele começou a superar rapidamente os melhores magos que existiam no mundo. O talento dele não se limitava só ao fogo, galera. O Lloyd também manipula outros elementos, como água, ar, terra. Mano, tendo muita maestria em todos eles. Usando o vento, por exemplo, ele é capaz de voar, controlar o ar pra se deslocar facilmente voando. E se uma montanha estivesse no caminho dele, ele simplesmente voava por cima dessa montanha. No combate aéreo, porque ele consegue voar, ele consegue lutar, ele pode inclusive ignorar qualquer oponente. Ou se igualar a qualquer oponente. Independente dele estar na terra, no chão, na água, qualquer coisa. Além disso, ele também usa a habilidade conhecida como Dash pra poder correr tão rápido quanto ele voa. O que permite a ele esconder suas habilidades de voo pra caso ele precise surpreender alguns tipos de inimigos. A combinação do voo e do Dash, cara, oferece uma mobilidade quase que imparável pro Lloyd. E ele pode evitar ataques e ajudar outras pessoas a voar também, usando a expansão de domínio dele. Que amplia o alcance das suas técnicas. Não é igual Jujutsu Kaisen, sacou? Mas, basicamente, ele consegue aumentar ali a força dele e usar em outras pessoas, em outras áreas também. Assim, ele pode facilmente salvar até reféns, levando eles pra longe do perigo. O que diz pra gente que o controle do vento dele realmente é uma parada notável. Detalhe, ele também pode ficar invisível, tá? E se mover lentamente pra não ser detectado por ninguém. Mesmo que o movimento do vento ao redor dele possa denunciar a presença dele, né? Pode ser sentido. Ele é extremamente habilidoso em se esconder. Como ele tem o controle do vento, ele pode evitar esse tipo de coisa também. E isso estabelece um padrão alto pra uma manipulação elemental dentro de uma criança. Além de manipular os elementos, o Lloyd, ele também possui habilidades de mudança de forma. Ele pode criar objetos a partir de elementos, como, por exemplo, um vaso de pedra pra guardar algumas moedas. Só que isso é só pontinho desse verde. Ele pode criar qualquer coisa, desde árvores e estruturas complexas, sacou? O Lloyd, na verdade, ele é limitado só pela imaginação dele. E a capacidade dele de mudar de forma e mudar a forma da matéria, torna ele uma figura quase que divina com relação a esse mundo. Em resumo, o Lloyd realmente é um personagem excepcionalmente poderoso e excepcionalmente versátil, com habilidades que transcendem todas as expectativas, estabelecendo, inclusive, novos padrões em manipulação elemental e também na mudança de forma. Mas não para por aí. A habilidade mágica do Lloyd não se limita só a formar os objetos, mas também combinar feitiços de forma inovadora. Por exemplo, quando ele combina terra com fogo, ele consegue criar uma massa de lava ardente capaz de destruir tudo num raio de 200 metros. E essa lava, inclusive, derrideria montanhas inteiras, transformando a paisagem ao redor toda em absolutamente nada. Isso é só uma combinação de feitiços, tá? Imagina o poder que ele poderia liberar com outros tipos de magias diferentes. O Lloyd também pode criar, por exemplo, blocos de gelo que emergem do solo, perfurando e congelando tudo o que esteja ao redor dele. Ele é capaz de invocar raio do céu, criar tornados com simples movimentos. E essas habilidades são tão poderosas que parecem até sair de um cenário pós-apocalíptico. Tudo isso ele faz de forma casual, sem muito esforço, só experimentando as capacidades, testando as coisas diferentes. E, cara, os feitiços Lloyd são tão fortes que, mesmo que alguém conseguisse sobreviver ao impacto inicial, ainda poderia ser fatal para a pessoa. Ele poderia ser apetado pelas ondas de choque geradas pelos feitiços. A força desses feitiços é tão grande que qualquer adversário precisa ser extremamente resistente para enfrentar o Lloyd. Além dos elementos básicos, o Lloyd também domina os poderes da luz e das trevas. Com a magia da luz, ele pode curar os ferimentos graves só colocando alguém sobre a sua luz espiritual, curando tudo instantaneamente, inclusive. Essa habilidade é tão potente que ele salva a vida das pessoas com a maior facilidade do mundo. E a magia das trevas, por outro lado, permite o uso dele mais engenhoso, né? O Lloyd pode criar sombras e controlar essas sombras da maneira que outros elementos não permitem. Por exemplo, para ele criar um exército de elementais da rocha, exigiria muitos recursos e muito tempo. Só que as sombras, ele pode simplesmente recolher elas de qualquer lugar e formar um exército que, uma vez derrotado, pode retornar ao estado original, pronto para ser reutilizado. Ou seja, o Lloyd pode criar mais de 10 mil sombras, que, ao contrário do que se imagina, tem uma mente própria e pode lutar de forma independente. É o Jin-woo dentro de uma criança, sacou? Para tu ver o patamar do bichinho, porra, tá diferente demais. Graças a essa genialidade, ele conseguiria combinar, inclusive, componentes mágicos diferentes para resolver qualquer problema. E a maior vantagem dele é a obsessão por magia, o que permite ele pensar em soluções mais inovadoras para cada desafio que ele tem que enfrentar. Ele controla essas sombras aí que ele invoca por meio de um fio mágico que se conecta na mente delas, permitindo que manipule elas como um exército pessoal. E o melhor de tudo é que essa habilidade não tem um custo significativo, o que torna a incrivelmente poderosa. Apesar de todas as impressionantes habilidades, tem uma certa desvantagem no negócio dele. É que ele precisa estar com um determinado raio para poder controlar o exército das sombras. Mesmo assim, ele encontra maneiras de contornar essa limitação, permitindo que outras pessoas ao redor dele também consigam comandar as sombras, se forem aliados dele. Portanto, enfrentar o Lloyd significa enfrentar não só um mago excepcional, mas também um exército de 10 mil sombras. E essas habilidades de manipulação das sombras são tão grandes que ele pode criar clones e lobos sombrios, né? E essa habilidade do Shadow Wolf, que são os lobos sombrios do Lloyd, ela é realmente impressionante, o que permite que ele teletransporte qualquer objeto ou feitiço para qualquer lugar. Isso significa que ele pode simplesmente olhar para alguém e teletransportar ali uma espada diretamente para a garganta dessa pessoa. Se ele quiser, ele pode simplesmente teletransportar uma bola de fogo para o cérebro de alguém. E aí, cara, ele cria uma situação praticamente impossível de você sobreviver. E detalhe, ele pode também teletransportar os seus feitiços mais poderosos diretamente para o estômago de uma pessoa ou até mesmo em cima dela, o que causaria um dano devastador. Assim, os Shadow Wolfs também são uma habilidade de morte instantânea. Não importa como você a analise, ela vai acabar com você. E sendo sincero, família, só essas habilidades já seriam o suficiente para acabar com vários dos personagens principais de anime. Só que o Lloyd tem muito mais à disposição dele. Além do Shadow Wolf, ele tem o bloqueio de voz, que é um sistema mágico de vento que torna ele completamente silencioso. Combinando essa habilidade com a habilidade que torna ele invisível, ele pode entrar e sair das lutas sem ser detectado. As suas habilidades elementares, junto com as da magia, tornam ele um adversário roubadíssimo. A magia da barreira do Lloyd também é outra das ferramentas poderosas. É, inclusive, o que a gente vê desde o início. Essa barreira é automaticamente criada com várias camadas de proteção ao redor dele. E cada barreira possui um tipo elemental diferente, podendo bloquear automaticamente qualquer ataque, prevenindo qualquer dano que o Lloyd sopra. Ele pode, por exemplo, ter uma barreira de fogo, que queima tudo o que toca, ou uma barreira elétrica, que eletrocuta tudo, qualquer coisa que atinja ela. E o Lloyd pode usar esses elementos não só defensivamente, mas também ofensivamente. Para o ataque, no meio da batalha, ele pode simplesmente gerar uma barreira ao redor dele, prendendo o inimigo ali no fogo, afogando ele na água ou esmagando ele com algumas rochas. E ele pode ainda combinar elementos nas barreiras também, como fogo ou água, criando ali uma barreira que derrete tudo que ele toca, tornando ela tanto defensiva quanto ofensiva. A habilidade de combinar feitiços na barreira é uma das coisas que torna o Lloyd praticamente invencível. Óbvio que a gente não chegou nesse patamar ainda na história do anime, mas ele está desenvolvendo isso aí com o passar do tempo. Se ele não quiser ouvir os gritos do oponente, por exemplo, ele pode criar uma barreira que bloqueie o som, silenciando qualquer tentativa de chamar ajuda. O cara não ia conseguir pedir ajuda para ele, porque está silenciado total. E ele pode fazer isso não só em volta do cara, mas em volta dele e do cara, ao mesmo tempo, para eles lutarem dentro de uma barreira. A luta contra o Lloyd é literalmente como você enfrentar um pesadelo, porque ele pode neutralizar todas as barreiras mágicas, criar barreiras que detectam e que neutralizam qualquer ameaça. Pelo fato delas serem automáticas, elas podem ser implantadas infinitamente, o que torna quase que impossível de ser quebrado. Com todas essas habilidades, é muito difícil imaginar de alguém que poderia derrotar o Lloyd nessa história. A magia de barreira dele por si só torna ele um cara imensível em combate, deixando seus oponentes sem muitas opções para enfrentar ele. Porém, se o Lloyd prender você numa barreira e lançar uma magia dentro dela, o que acontece? As ondas de choque que resultaram ali dentro causariam danos significativos na pessoa também. Mesmo aqueles que são imunes à magia não estão seguros a esse tipo de coisa, porque a durabilidade dessas barreiras é tão grande que qualquer humano que entre em contato com uma delas, ou tente atacar, se acaba se ferindo no meio do caminho, como se estivesse batendo em aço, quebrando os ossos dele, inclusive, por conta disso. Além disso, elas também podem proteger contra magia de alto nível, sendo duráveis o suficiente para resistir à lava, ainda assim mantendo o Lloyd ileso ali dentro. Além da magia de barreira também, o Lloyd tem outras formas de vencer os seus oponentes. Por exemplo, se ele enfrentar um espadachim muito habilidoso, ele pode simplesmente rastrear os movimentos desse espadachim, copiar esses movimentos, o que permite que ele lute no mesmo nível sem precisar de treinamento com espada. Se ele não tivesse nem pegado na espada na vida dele, ele conseguiria lutar com esses caras de igual para igual. E ele pode aprender as técnicas dos seus adversários durante a batalha. Ou seja, ele tem uma adaptabilidade incrível, porque ele se adapta muito rápido a usar todas as próprias técnicas contra o adversário, tornando anos de experiência de luta prática irrelevantes contra ele. O cara pode ser o espadachim de 50 anos, não vai dar conta contra o Lloyd. Uma variação interessante dessa habilidade também é o rastreamento de memórias de objeto. Como assim? O Lloyd, por exemplo, se ele estiver ali numa biblioteca totalmente desorganizada, ele pode rastrear a memória de cada livro e colocar eles de volta nas prateleiras. Botar tudo certinho. Ele também pode usar a habilidade de copiar figuras, transformando-se completamente em outra pessoa, mudando até mesmo a cor da roupa dele conforme a imaginação. E o Lloyd possui a habilidade de clarividência, que permite a ele ver através de qualquer coisa. Ele pode ver rostos escondidos por máscaras ou detectar alvos escondidos no meio de uma fumaça, num vapor, no meio das árvores. Isso torna impossível para os inimigos se esconderem dele. Ele sempre vai saber onde você está. E quando ele se concentra, de fato, ele pode detectar reações mágicas num campo de batalha cheio de inimigos, encontrando exatamente quem ele quer. Pode ter mil inimigos ali. Ele vai saber exatamente quem cada um é, sacou? Outra habilidade conveniente é a expansão de área dele. O Lloyd, ele pode usar a magia espacial para aumentar o espaço dentro de uma mochila. Ou seja, ele torna essa mochila infinita. Isso permite que ele carregue qualquer coisa, basicamente, muito mais do que fisicamente é possível carregar dentro de uma mochila. É como um espaço imaginário do Kimuru, sacou? E quando se trata de combate, o Lloyd pode usar o docel dimensional dele para poder capturar alguém numa barreira dimensional. Isso impede que qualquer ataque consiga alcançar ele. Ele também possui um feitiço chamado Vácuo, ou um feitiço chamado Vazio, né? Que cria um buraco negro, levando ao subespaço essa pessoa que vai ser sugada, ou tudo que for sugado ali. Qualquer coisa que toque nesse buraco negro é aniquilado instantaneamente. E ele pode lançar feitiços também ao lado de alguém, ou até mesmo dentro de uma barreira que prenda esse oponente ali, garantindo a destruição total dele. O feitiço vazio, ele é capaz de engolir uma montanha inteira, o que torna impossível escapar desse vazio mesmo. E mesmo que tenha um alcance curto, é devastador o suficiente para devorar o braço de alguém com um simples toque. Essa habilidade literalmente apaga todo o espaço ao redor de qualquer coisa que entre em contato. Não, não tem como. É destruído completamente na hora. Desfaz, não existe mais. Então, galera, enfrentar o Lloyd é um verdadeiro pesadelo. Suas combinações e habilidades tornam ele uma pessoa impossível. Encontrar uma brecha dentro das defesas dele e uma maneira eficaz de atacar o bichinho é praticamente impossível mesmo. Existem poucos. A gente pode contar no dedo os personagens que derrotariam ele. É extremamente fácil para o Lloyd matar alguém, inclusive usando esse feitiço do vazio dele. Tudo que ele precisa fazer é localizar o inimigo, identificar a posição e lançar o feitiço exatamente onde ele descobriu que essa pessoa está. É um processo tão simples e tão letal que ele poderia ter acabado com o anime em dois tempos se ele fizesse isso. Mas tem que mostrar toda a evolução do personagem. O Lloyd também tem acesso às magias dos deuses, conhecidas como magia sagrada. Essa é uma forma muito mais poderosa de cura que ele tem, que envolve cantar canções, transmitir uma luz para todo o corpo, curando completamente qualquer pessoa que ouça ou sinta raios de luz. Essa magia sagrada permite purificação das almas, proporcionando ao Lloyd uma armadura de luz que inclui uma espada mágica de luz também, que torna ele com um poder muito mais elevado. No extremo oposto da magia sagrada está a necromancia, que é outra magia também que ele tem. O Lloyd é totalmente capaz de ressuscitar qualquer pessoa, transformando ela no seu próprio escravo zumbi. E cara, ele leva essa magia a um nível tão extremo que ele pode até encontrar um cadáver da vida anterior dele e trazer esse cadáver de volta à vida, transformando-o em um chefe de masmorra que ele tenta matar ele. Basicamente, mano, ele controla ele mesmo de um outro lugar. O cara já virou um nível multidimensional, sacou? O Lloyd também pode destruir barreiras que não deveriam ser destruídas, indo além das limitações da magia convencional. A habilidade mágica dele supera o bom senso, sendo superior até mesmo aos mestres que vivem no reino divino, mano, chegando ao patamar de deuses. Se alguém for mais poderoso do que ele, o Lloyd ainda pode usar a magia de sucção. O que ele faz com isso? Devola a energia mágica do oponente, tornando qualquer feitiço inútil contra ele, porque ele meio que usou o Beuzebu do nível dele, sacou? Essa habilidade anti-mágica permite a ele superar qualquer adversário, praticamente qualquer um, tornando-o invencível no combate mágico. E ele pode simplesmente absorver a magia dos seus oponentes e usar elas a seu favor. Uma habilidade que beira como se fosse um hack, tá ligado? Além da magia também, o Lloyd possui habilidades de usar a chave, a grande chave, né? Pra curar através da própria respiração que ele aprendeu, conhecida como recuperação respiratória. Se ele não quiser lançar as bolas de fogo, ele pode simplesmente usar os marcadores de controle de chave, combinando a magia da sua chave pra enganar os seus oponentes. E ele pode criar lâminas com a chave aí também, que literalmente cortam qualquer coisa e queimam, né? Que toque. Mesmo sem muito conhecimento sobre a chave, o Lloyd ainda consegue usar ela de maneira eficaz, o que demonstra o nível dele de talento. E isso nos leva a questionar uma parada. O quão poderoso ele realmente é? Pô, porque ele não conhece nem o negócio todo da chave. É só uma porcentagem. Se o corpo anterior do Lloyd foi rotulado como o de um deus maligno, um lord maligno das trevas, as suas habilidades atuais, incluindo a criação de buracos negros e um exército de 10 mil sombras, colocam ele facilmente no nível de um deus. Como a sua habilidade de mudar de forma, e ele também pode criar praticamente qualquer coisa do nada, acaba desafiando o senso comum da magia. O Lloyd pode teletransportar feitiços dentro de uma pessoa, garantindo a morte instantânea, a capacidade de usar o vazio pra derrubar as montanhas, ressuscitar pessoas, curar elas, justamente com o feitiço dele que pode acabar com a humanidade, tornando literalmente os poderes dele praticamente ilimitados. Dizer que o Lloyd tá no nível de um deus não é exagero, rapaziada. Especialmente considerando que a magia dele supera seres que vivem no plano divino. Por isso, realmente temos que considerar que o Lloyd alcançou o nível de um deus. Mas, o que importa não é a minha opinião, é a sua também. Então comenta aí que eu quero saber o que você acha sobre isso. Pra gente trocar mais uma ideazinha, e não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like aí também, que eu vou entender muito, se você fizer essa combinação, que vocês estão gostando de trazer Tensei Chitara Dainana hoje, e eu vou continuar trazendo essa história aqui no canal, beleza? Se vocês quiserem spoiler também, pode comentar pra caraca aí que eu começo a trazer mais spoilers da história pra vocês. Tamo junto sempre, beijo no coração de vocês, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, valeu! Tchau! Tchau!